Olá pessoal, bem-vindos a Live Here. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma kitnet imobiliada bem pertinho da Avenida 2. Entrando aqui nós temos a cozinha com geladeira e fogão. Aqui na etapa nós também temos uma escrivaninha com gaveta, armário. O quarto fica no ambiente separado da cozinha. Tem cama de solteiro, ventilador de teto e armário. E aqui nós temos o banheiro.